Salve moçada, passando aqui no início do vídeo só pra falar que essa play é de um raid, tá? Um raid que a gente conseguiu completar, a gente fez em CineStock ou TopoNuke ali perto de Novaia, tá? Foi numa base relativamente pequena, né? Mas que nos deu muito trabalho, aconteceu muita coisa, até o admin apareceu aí no vídeo Porque a base tava como se fosse inraidável, né? Então a gente teve que chamar o admin, então fica até o final Se gostar do vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, é isso, valeu! Tá perto... Caraca, você tá indo lá pela direitola, velho? Ah, aqui na frente, aqui na frente Caraca, os malucos, eu não lembro se tinha metal aqui não, velho Pode ser, se dos... com os ADN De quem? Ah, verdade Cara, essa arma é boa, tá? Olha o carro, tudo aberto Ah, tiro lá na direita Longe Uhum Outro tiro, sentido tric... Será que é a minha base? Não, não, sentido pra atirar uma arena Não, é pra atirar uma arena Cara, a gente vai ter que raitar, vamos raitar primeiro Peraí Cara, a sumpir parece que é uma cruz ali atrás da casa Tipo, ele ia correr pra lá, eu acho Não tá a couve aqui que eu vou... Não dá pra... não dá pra subir aqui em cima? Não... não sei, acho que não Ué? Então como é que tu subiste lá pra cima? Ah, tá, tá, tá Antes que você tá tentando subir Aham Tá, tá pra subir Peraí, deixa eu tacar a granata aqui Recua Eu tô aqui deste lado, eu tô aqui deste lado Estoura aí Mas, nossa, isso vai estar dano, velho Teu dano, teu dano Conseguiu, conseguiu, né? Boa Eu posso ir pra um MV, se eu quiser Então, mas como é que você foi sair aí no ravi? Aqui Ah tá Eu até preciso de uma machadinha Ahn... não trouxe Foi porra, foi mal É que eu posso soltar daqui e entrar lá dentro E é só destruir aqui ali, não foi isso? Sim, oh, tô negocinho aqui, de novo Ok, já chutei Bom, agora eu faço um pouco e eu acabei de quebrei esse portão Né, basicamente é isso Eu atirei pra cacete E agora eu faço um pouco Já tá subindo sua vida, né? Tô voltando aí pra granata Já, já, já Tô carregando aqui, tá? Eu também Eu usei a morfina, por isso eu já dou mais Antes É coisa rápida Ah, não sabia não Bom, bom É Deixar aquela passe lá embaixo Eu te lato, velho Vou focar em outras passes Tem muita passe pra raitar, velho Isso aqui é a passe de play, vip? Vou focar aqui Vou fechar aqui as portinhas todas Caso alguém entre Eu te vejo Eu vou abrir porta aqui Nove Nove Dez de granata Que mambo aí Mas que? Que mambo Então Mambo quer dizer Tem que se andar a mexer muito ali Sim, aqui que obteve o negócio, tá? Aham Tais atirando as granadas, né? Vou atirar Ué? Cara, não tinha colocado essa supressão nela Cara, não tá indo Não Que merda, velho Aí eu a... Vou, aproximo e morro Tá aqui sim Tá aqui sim Tá aqui sim Tá aqui sim vazio Bom, bom, bom Primeira parte abriu tudo Cara, três portão até agora, tá? Três... Agora eu posso tacar e correr Vou tacar mais três aqui e correr É mesmo Ih, meu deus Ah, meu deus Ah, não, 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 não Eu só ia ficar chato, velho Aí abriu mais uma parte Temos... Quatro granadas Vou tacar cinco aqui E agora eu vou deixar a perto Ah, meu deus Eu vou morrer ainda assim Acho que tem mais uma caixa com três granadas Aqui, se eu atirar em cima A gente vai ter que fazer fogueira, então Clemore Saber que clemore seria importante Ah, a gente vai ter que dar uma passa depois pra pegar mais loot Ah, a gente vai ter que dar uma passa depois pra pegar mais loot A gente vai ter que dar uma passa depois pra pegar mais loot Abriu... Primeiro Terceiro? Primeiro Primeiro É... Primeiro mas é a primeira parte da parede É... Ah, agora chama atenção Ah, agora sim. Deixa eu colocar meu surpresa aqui de volta. Mano, eu não consigo pegar pixel pra porta. E aí? Ué? Pronto. Tem carro não. Tem carro não. Mano, a porta tá pro gato, velho. Vem cá, vem cá tentar abrir a porta aqui que eu vou... Recarregar. Mas a gente não tem o password. Então, é, isso aí, isso aí. Mas a gente não tem o password. Pera aí, pera aí, pera aí. Afasta. Não. É, vamos ter que chamar ela de mim. Opa. É, o que que acontece com essa porta? A gente não consegue abrir ela, pra continuar o raid. Ela tá pro gato, só parece o... o trem aí, tô... gateado. Já tem... 40 tiros nessa porta aí, ela não abriu. Não tá com lockpick, eu acho. Tiro de fala. Não, ela tá... Os caras... os caras colocaram o mesmo pixel da... da... da porta... portão, entendeu? Mas e aí, como é que a gente faz pra raid lá? Cara, fazer o seguinte, eu vou abrir a porta... eu vou apagar a porta aí, é foda. O que eu faço? Você não consegue abrir a porta não? Sem tirar o portão? Não, então. Tô tentando... Tô tentando abrir a porta sem quebrar o portão. Então... Caraca, velho. Os caras pucou, pucou, pucou bonito aí, velho. Os caras foram mestres aqui, velho. Então... Ah, agora eu tenho. Eu tenho. É. Aí, ó. Falou. Valeu, valeu, valeu. Não. Cinco, seis. Eu vou colocar seis pra ver se eu tô matando. De qualquer forma, nós vamos ter que voltar na passe, tá? Uhum. Aqui, do jeito que tava, tava irritável, tá? A gente não ia conseguir irritar se o admin tivesse... ajudado. E não pode ir pra ser irritável. Tem que ter... Tem que ter... Caraca, velho. Os caras colocaram um portão atrás do outro. Tá. Traz pala aí, vem cá, vem cá. Vamos atirar. Vamos atirar os dois? Isso. Pode ir logo aqui, tá. Vou atirar aqui em cima. É, acho que tava em cima. É, acho que tava em cima. É, acho que tava em cima. Tá. Vou olhar aqui em baixo e vou ali em cima também. Quatro granatas. Não, tem parte. Ah, semi-ato. Cê tá de escaraca, né? Uhum. Tira pala do antecipente velho. Pega essas granatas aqui, que já ajuda. É, eu terei da lá um code lock. Por isso eu trouxe um code lock comigo. Esse code lock eu acho que é ruim, ó. Acho que ele é ruim, né? Não, é ficar em time de casa. Tá em PK. Eu vou filmar esse na real, ele não tá não. Eu vou deixar um kit de limpar a arma aqui. Que eu já tô com dois. Deixa eu subir lá em cima pra mim pegar a bola. Aqui. Terminar de atirar aqui, né? É, fecha a porta. Isso. Cara, essa estrutura tá tomando tono pra cacete velho. Tomar um refri aqui. 15 minutos pra restartar. Tu acha que isso aí com uma granada já é? Uma granata? Testar sua teoria. Quem é que esperou? Eu, eu, eu. Ah. Testar sua teoria com uma granada aqui. Ah, eu trouxe pra ela pra tu. Cola aqui pra você pegar. Ah. Tranquilo, eu ainda tenho aqui. Sua teoria não funcionou. Cara, será que o dano que a gente deu na... Vem cá, vem cá, vem cá, pra você mexe pra atirar. Mete o bala aí que eu vou trocar. Fala pra você. Toma uma comida aí, você fala que tá... Precisa de kitinho pra arma? Não, não. Ainda tá tranquilo. Se você precisa, você fala. Beleza. Fala, você paga com isso aqui, velho. Fala, você paga com isso aqui, velho. Ah, foi, foi, foi. Brinca. Cara, a gente não consegue pegar permissão na panteira dos caras. Aí eu te pergunto, como é que os caras pegou permissão na minha panteira lá na base e colocou fogueira aquele dia? Eles baixam a bandeira e fazem claim no território. Deixa eu abaixar. Tem uma hora pra abaixar, não? Demora, demora. Tem uma hora pra fazer isso aqui, velho. Vai carregando enquanto eu tô aqui. É. Até que fim. Não, não tá pra pegar aqui, ó. Não tá pra pegar... Não tá pra pegar. Tá vendo? Como é que os caras negociou, velho? Como que os caras pegou lá, velho? Tenta pegar permissão aí. Preguinho. Você viu, né? Não tem como. Aí eu te pergunto, como é que os caras lá fizeram essa sacanagem? Fala pra fora, fala pra fora. Ih, rapaz. Já está a gasto, já está a gasto esse portão. Esse portão já está a gasto. Queres que dê cabra do lado do outro lado? Como assim aqui? Pega o machadinho, tenta tirar essa parede, tenta tirar essa parede aqui. Em cima. Essa aí, em cima. Porque... Ah, se pá aqui tá, velho, se pá aqui tá. Tá. Então, vai lá, vai lá, vai lá pra fora. Vocês vão dar essa do lado. Agora a queda nessa está aqui não. Se pá, a gente consegue atirar ali por fora. 5 minutos eu vou reiniciar de novo. É. Que porra isso. Deixa eu tirar esse scot lá. Mata o zumpir pra mim. Deixa, 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 deixa. Já tá comigo já. Boa, vai cancelar o reset Não tô na distância segura Aqui eu acho que eu tô Cara, como assim, velho? Embaixo, tipo, quando você tá caixado? Mano, eu sei que você quer acertar essa porcaria ali É só eu pedir ajuda, é só eu pedir ajuda, velho, é só eu pedir ajuda, macumpa Ah, mentira, quem fechou essa porta aqui, velho? Quem fechou essa porta ali? É, essa porta não fui eu Acho que ela tava fechada, porém a estrutura tava... tava na frente Eu acho que é isso Eu entrei, Fih, pra atirar Fechei essa porta aí também Boa, ruim que... Se a gente não lucrar, a gente vai pra ele Ah, tem monta caixas, iiii Tá, vou pegar a mochila ali Beleza Mano, quanto eu quero sair rápido, eu não consigo, ó E tem aqui uma tenda grande também, pra meter Boa, boa, boa Mano, eu não sei Ah, nossa, seu tanto de caixa, velho, panela... Tirar as panelas pra vocês verem o que que tem nas panelas... Traste aqui, vim... Nossa, olha o tanto de controle remoto... Bom... De quem será que é essa base? Prego... Isso é o que nós queríamos... Como é que é? Isso é o que nós queríamos... Isso, prego... Oi, o tanto de pallet AKM! Aham... E olha tanta caixinha de prego... Pega, pega aí, pega aí que você vai precisar... Já vamo voltar pra base... Quarta lute lá, tô olhadinha em Novaia Olha aqui uma remota... Mano, olha o tanto de pala que tem, velho Cara, que tanto de sobretudo, velho Tô se arraivado lá... Muito bem... Ah, mas... É bom que você vem morar comigo definitivamente... Chama o Tom... Eu tô arraivado com o Tom... O problema é esse... Tem uma mochila aqui, ó... Tem uma mochila aí no chão... Eu tô com uma mochila de 80... Na mão? Aham... Boa... Espera, deixa eu... Isso, valeu... Escarelli... Cranata... Supressores... M79 que a gente perdeu... Outra Escarelli... Plate... Cranata pra... É... Munição pra mim... É, eu vou lá buscar aquilo... Acho que eu deixo que vai lá e vou pegar... Uma bala de TMR... M14... Maclaymore... Mina, Mina... Cara, eu tô pegando essa arminha botulto, velho... Dois... Quatro... É, eu tô sem espaço pra arma... Você tem espaço pra arma... Qual é que é...? M16... Ah, o carro! O carro! É, ainda tem que se ir ao carro, exatamente... Então... Mas o carro tá faltando uma roda... Você achou alguma roda aí, tenta ou não, né? Não... Cara, eu tô safe... Como não tem nada no... É... No carro... Vamos meter o pé... Com isso mesmo que a gente já cranteou... Será que... Será que não vai ter nada no carro? Não, não... Eu pulei lá já, eu pulei lá já e já vi... Ó, já? Já, já... Depois a gente passa aqui e pega esse split... Vambora... Ah... Ué... O que é bugado? Quem é que tá a destruir alguma coisa? Hum... Não... É Puck, Puck... Bora meter o pé pra nossa base... E vamos olhar a novaia... Filho, menos... Acho que o Epinefrio não tá aplicando... Depois a gente volta aqui e pega esse... Split... Bora... É, eu... Eu não posso correr muito... Eu tô... Trapa a mochila na mão e mata o Simpice... A minha aposta tá forte... Mas a aposta dos caras lá tá mais forte ainda... Me matar que nasci em suede lá... Vai, meu filho... Já puxaste a nervosa toda então... Já, já... Correto... Sim, sim... Embaixo, embaixo... Embaixo... Em cima aí onde que você tá... Acho que... Também, também... Espanar lá em suede lá... Bom... Enquanto a gente tava raidando ali aquela base... A gente recebeu uma notícia dos outros inscritos que jogam com a gente... Que a gente tava tomando raid lá na... Lá na base da prefeitura lá em suede lá em novo Dimitrovsk... E... A gente então decidiu cortar o nosso loot lá... É... Se matar... Eu ia me matar e o... Portugues ia trocar de conta... Porque ele tentou as contas né... Então... Ele ia nascer na conta dele que tá lá dentro da base... E... No próximo vídeo... Vai rolar muito PVP... Cara... Eu fui tipo... Eu fui de último... Ao primeiro top kill, tá ligado? Tipo... Só lá naquele counter raid... Só lá defendendo... Então aconteceu muita coisa... Deixa o seu like e se inscreva no canal... Valeu! Tchau! Tchau!